A minha missão era marcar golos, eu marquei-os. Era aquilo que me pediam e, portanto, eu procurei fazer exatamente a minha, cumprir a minha missão. Segui o meu sonho e até, digamos que, transcendia-se essa meta, até porque nunca imaginei, é verdade, marcar tantos golos, ganhar tantos títulos com a camisola do futebol com o Porto. A minha missão era marcar o futebol com a camisola do futebol com o Porto. Neste caso, relacionada com o Fernando Gomes, o Eterno Vivota, que desapareceu neste sábado aos 66 anos. É, patente na imagem, aqui neste caso do Filipe Lubão, a quantidade de adeptos, de amigos, de companheiros e ex-companheiros que se encontram aqui junto à Igreja das Andas, onde decorre, então, esta cerimónia. Sobre-lhe-se que foi, sensivelmente, há 20 minutos que começou também esta mesma cerimónia e com a presença, naturalmente, das principais figuras do futebol com o Porto. Há a cabeça de Jorge Nuno Pinta Costa, mas também muitos e muitos companheiros de Fernando Gomes. Os companheiros esses, desde dentro do campo, ou seja, colegas de equipa, ex-colegas de equipa, tanto no futebol com o Porto, como noutras instituições, na seleção, inclusive, mas também companheiros ao nível do dirigismo, funções que, entretanto, Fernando Gomes acabou por, também, desempenhar ao serviço do futebol com o Porto. Aliás, era nessas funções que se encontrava neste momento, como responsável máximo, também, por parte da formação, depois de ter, também, estado muitos anos ligados ao scouting do futebol com o Porto. Fernando Gomes, recebido, também, aqui, pelos adeptos, vemos as bandeiras das claques do futebol com o Porto, desde os super-dragões aos coletivo, entre adeptos que não estão ligados a nenhuma das claques, mas que, também, fazem a sua parte na homenagem ao eterno Bibota Sulings. Então, muita gente, para este momento, de homenagem a uma das principais figuras do futebol com o Porto, uma das principais figuras do futebol português e mundial, falamos de Bibota, ele que foi considerado, por duas vezes, o melhor marcador da Europa, e, por isso, também, ser considerado, dessa forma, o Bibota, como era carinhosamente tratado por todos. Vamos, neste momento, acompanhando a cerimónia, os semblantes, naturalmente, fechados de todos aqueles que quiseram e fizeram questão de marcar aqui a presença, vamos recordar alguns dos momentos de Fernando Gomes e vamos, também, sublinhar alguns dos feitos do número 9 dos dragões. Partiu, aos 66 anos, o melhor marcador da história do futebol clube do Porto. Depois de três anos a lutar contra um cancro, Fernando Gomes deixa um legado impressionante de azul e branco e, no futebol português, destacando-se como um dos melhores avançados de todos os tempos. Nascido a 22 de novembro de 1956, Fernando Gomes iniciou a sua ligação ao futebol clube do Porto aos 14 anos, quando fez a pé o percurso de Rio Tinto até ao campo da Constituição para participar nas captações. Sócio desde os 6 anos, o futuro Bibota iniciou a caminhada na formação portista, com 15, dando-nas vistas desde o primeiro momento. Apenas três épocas depois, já marcava pela equipa principal no jogo de estreia frente à Cuf e nunca mais olhou para trás. Com golo atrás de golo, Gomes impôs-se na lista de melhores marcadores do futebol clube do Porto. Como eu costumo dizer, marcar golos, todos os jogadores têm felicidade de os marcar, mas marcar golos, muitos golos, e no teu clube, naquele clube que tu gostas, que é o teu clube de coração, a felicidade é maior. Com esta mentalidade, Fernando Gomes chegou aos 355 golos em 452 jogos oficiais no futebol clube do Porto, conseguidos entre duas passagens, já que pelo meio rumou a Espanha e ao Sporting Rijon entre 1980 e 1982. Golos que permitiram ao avançado ser o melhor marcador do campeonato por seis vezes, sendo que em duas dessas épocas foi o maior goleador de toda a Europa, merecendo as duas botas de ouro em 1983 e 1985 e a eterna alcunha de bibota. Um total de cinco campeonatos, três taças de Portugal e três supertaças, Gomes foi a maior ameaça no ataque portista a nível nacional, mas também além fronteiras ao ser parte importante dos plantéis que conquistaram os primeiros títulos internacionais do futebol clube do Porto. A taça dos campeões europeus, a taça intercontinental e a supertaça europeia. Terminou a carreira no Sporting apontando 38 golos entre duas épocas, bem como 11 em 47 partidas pela seleção nacional, tendo sido convocado para o europeu de 1984 e o mundial de 1986. Ainda assim, o amor ao clube azul e branco nunca desapareceu. A ligação do bibota ultrapassa a condição de atleta ao ter assumido diferentes papéis na direção, com responsabilidades na área de scouting e do futebol de formação, merecendo um dragão de ouro em 2021 de dirigente do ano, a segunda distinção depois do dragão de ouro de futebolista do ano em 1986. Uma ligação que perdurará eternamente, uma vez que Fernando Gomes não só marcou golos pelo clube que sempre foi dele, como marcou a história do futebol clube do porto que atingiu os patamares em que hoje permanece, muito por culpa do do futebol clube do porto. Eu nasci numa rua aqui ao lado e comecei a minha história no futebol clube do porto, tinha eu seis anos, quando o meu pai me inscreveu de sócio e foi assim que nasceu o meu sonho de ser jogador de futebol e do futebol clube do porto. E não imaginava, nesta altura, que o futebol clube do porto, que tanto me deu, ainda tinha mais algo para me dar. E eu estou profundamente grato por isso. Muito obrigado, muito e muito obrigado a todos. Viva o futebol clube do porto. Palavras em discurso direto de Fernando Gomes do Bibota, quando foi inclusivamente e bem recentemente homenageado com mais um dragão de ouro pelos desempenhos desta feita, também enquanto dirigente do futebol clube do porto. Uma reportagem do Sérgio Valhote. Sérgio Valhote, de resto, jornalista do Porto Canal e da Futebol Clube do Porto TV, que na companhia do repartir a imagem João Cardoso, estão também a acompanhar estes momentos e Sérgio também na companhia de alguns que desde há muito aprenderam a admirar Fernando Gomes. Exatamente, Tiago. Muito boa tarde. Aqui mais perto da igreja, onde muitas pessoas ficam à espera da passagem de Fernando Gomes na saída após a cerimónia fúnebre. Uma dessas pessoas é Ricardo Silva, comentador da Futebol Clube do Porto TV e também do Porto Canal. Muito boa tarde. É uma tarde chuvosa também a dar um sentimento diferente a este fim de semana triste para o futebol clube do Porto. Como estás a viver estes momentos? Sim, sinto-me bastante triste porque é uma pessoa que nos deixa, acima de tudo um grande homem e muita humildade que eu tive o prazer de conhecer depois, posteriormente. Cresci a vê-lo a jogar no futebol com o Porto, a tornar-se uma das maiores referências para o Porto a fazer grandes golos. Eu vim aqui com o meu pai ao estado, antes vê-lo a jogar e a fazer muitos golos com o Porto. As regulações cheguei dele como jogador e depois mais tarde tive o prazer de conhecer pessoalmente porque tive aqui um filho no futebol com o Porto e inclusive na reunião do contrato do Cláudio ele fez questão de estar presente e finalmente conheci-lo pessoalmente e era uma pessoa muito humilde e vim aqui prestar-me em homenagem, mas é um dia muito triste principalmente para a família dele e para toda a nação portista. Tens alguma memória especial do Fernando enquanto jogador e avançado do futebol com o Porto? Tenho muitos, mas recordo-me de um jogo muito importante que nós, para festejar aqui o título covilhasse, salvo erro, e entrámos mal no jogo e depois o senhor Fernando Gomes, que é um senhor, faz dois golos muito importantes na caminhada para o título que deu o título nesse jogo, mas era uma pessoa de uma humildade muito grande e é com essa sensação e memória que era ficar do senhor Fernando Gomes. Um desses golos foi mesmo eleito por ele o melhor da carreira e esse remate em bicicleta frente ao covilhá, mas Ricardo, esta família portista toda a juntar-se aqui também, não só com quem ele partilhou o balneário, mas também muitos adeptos aqui presentes e se nota-se também o impacto do Fernando Gomes na história portista. Sim, principalmente a nível da família portista tem um impacto tremendo, é uma das maiores referências do Futebol Clube Porto, não há que me esconder, deixam-nos ontem, infelizmente, e estamos todos cá hoje a prestar esta homenagem ao Fernando Gomes, mas é uma referência do futebol português e do país. Tocou a todos os cantos do mundo, Ricardo, muito obrigado pela tua presença aqui, Ricardo, que está juntamente com outros jogadores do plantel, também ex-companheiros de Fernando Gomes, que neste momento já estão dentro da igreja, com a cerimória prestes a arrancar, também muitos adeptos, como é visível atrás de mim, a marcarem presença no último adeus, Fernando Gomes. E, de facto, são memórias de todos aqueles que aprenderam, até como no caso do Ricardo Silva, acompanhar Fernando Gomes do ponto de vista de adepto e, dessa forma, também tiveram a oportunidade de o acompanhar de uma carreira brilhante de Fernando Gomes ao serviço do Futebol Clube Porto, também ao serviço do Sporting de Rihon, em Espanha, mais tarde ao serviço do Sporting também em Portugal e, para além disso, naturalmente, obviamente o olhar sobre a seleção nacional, que teve também o prazer de representar, sempre com muito orgulho, estava patente nas palavras de Fernando Gomes, sublinhar que continuam a chegar muitos e muitos elementos adeptos, também algumas figuras mais ilustres, outras menos, mas todos eles com o mesmo sentimento de homenagem a Fernando Gomes Vibota. Aliás, sublinho-se daqui, deste ponto de vista, não é possível ver, mas aqui nesta zona onde se encontram as bandeiras, essas invisíveis, está patente também mais uma homenagem dos adeptos do Futebol Clube Porto com um desenho da bota de ouro e com o número 9, o número de Fernando Gomes e, neste caso, sublinhar-se que, através do drone, é natural e é fácil de percebermos essa mesma homenagem de todos os adeptos do Futebol Clube Porto a Fernando Gomes. Sublinhar, antes de ouvirmos também as reações que foram chegando, desde a notícia do desaparecimento de Fernando Gomes, alguns dos números, e são números impressionantes, ainda para mais, estamos neste momento em 2022, já à altura eram, obviamente, impressionantes. Duas vezes, como já sublinhou, sublinhou, aliás, bota de ouro, com 36 golos em 82-83, 39 golos em 84-85. Sublinha-se também o rendimento ao serviço do Futebol Clube Porto com 452 jogos e 355 golos só ao serviço do Futebol Clube Porto. No campo geral da carreira foi um total de 611 jogos, 420 golos, números que dizem pouco daquilo, de quem era, Fernando Gomes, da figura do camisola nova do Futebol Clube Porto e, por isso, também, um destaque para aquilo que foi sempre dito por todos aqueles que eram e são, naturalmente, aficionados de futebol, aficionados também de Fernando Gomes. Por isso, a altura para recuperarmos algumas das muitas, muitas reações que chegaram desde que ficou conhecido, então, ou conhecido, neste caso, o desaparecimento do eterno Bibota. Tocou todos os cantos do mundo o desaparecimento de Fernando Gomes, uma figura emblemática do futebol clube do Porto e do futebol português. Este sábado foi Jorge Nuno Pintacosta o primeiro a enaltecer todo o portismo do Bibota num momento em que não conseguiu esconder a emoção. Deixou-nos um dos maiores portistas que eu conheci em toda a minha vida. Desde menino que eu conheci nas camadas jovens, ele tinha um amor ao futebol clube do Porto que ultrapassava o normal. E toda a vida, toda a vida, teve grandes êxitos, esteve ligado aos maiores êxitos do futebol clube do Porto. Foi campeão nacional na era de broto, quando eu era diretor de futebol. Foi campeão europeu em 1987. Foi vencedor da Taça Intercontinental de 1987 também. E foi, sobretudo, um apaixonado pelo futebol, pela vida e pelo futebol clube do Porto. Eu tive muita honra em estar ligado à sua vida pessoal e desportiva, porque, como presidente, o primeiro ato que tive em 1982 foi ir rei a tal Oguigão, onde ele tinha sido cedido, e trazê-lo para o futebol clube do Porto para a carreira gloriosa que ele teve. Felizmente, também ainda tive a oportunidade de, no ano passado, lhe entregar o Dragão de Ouro como dirigente do ano, porque ele, para além de atleta de eleição que foi, de grande portista, era, neste momento, também dirigente. Eu tinha muita honra em tê-lo a fazer parte. Também Sérgio Conceição falou da ligação Além Futebol com o Fernando Gomes, que começou quando tinha 17 anos. Cruzei-me com o Fernando antes de estar no futebol profissional do Fogo do Porto. Coincidia uma amizade que nós tínhamos com uma família, que hoje é a minha família também, e escutei alguns conselhos de alguém que, para mim, era um ídolo neste clube. A partir daí, além dessa relação pessoal que tinha com ele fora do Futebol Clube do Porto, unimos esta paixão, este amor que temos pelo nosso clube, e acabou por acontecer aquilo que foi uma perda, de um símbolo, de vermos partir uma parte daquilo que é a história do nosso clube. E eu acho que a força que ele me dava antes dos jogos tem que ser a força que nós temos que sentir, todos os esportistas, e tem que ser transversal a todas as pessoas, a todas as equipas, a todas as modalidades que tenham honra de apresentar este grande clube, ter a postura, o amor, a paixão, e a dedicação que ele sempre teve ao nosso clube. Tanto nos relvados como nos pavilhões, o minuto de silêncio já se fez sentir em diferentes partidas do Futebol Clube do Porto, como é o caso das equipas de vôleibol e de basquetebol, bem como de futebol, nos sub-15. Do Catar chegou a tristeza dos jogadores azuis e brancos, nomeadamente de Pepe, Otávio, Eustáquio, Ídio, o Costa, que partilharam uma homenagem nas redes sociais. Também o selecionador de Portugal, Fernando Santos, antigo técnico dos Dragões, deixou uma mensagem para a família portista. Só vemos agora a triste partida do Fernando, o bigote, realmente é um momento de tristeza para todos, mas a família é notada em meu nome, em nome da equipa, todos nós, deixarmos aqui os nossos votos de pesar. Também há a família portista, para os mesmos votos. E agora vamos rezar por ele. Vamos rezar por ele e pedir que a alma, a sua alma, possa descansar em paz. É o mais importante neste momento, mas a todos os nossos sentimentos. Uma mensagem que se estende para a Seleção e a Federação Portuguesa de Futebol, com comunicados e homenagens através das redes sociais, também a UEFA partilhou a mensagem de luta ao antigo internacional português, que marcou 14 golos com a camisola das Quinas. A Liga Portugal, através de Pedro Proença, enalteceu a figura maior do futebol nacional, que foi um dos seus maiores embaixadores, tanto dentro como fora do campo. Já o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia, manifestou as condolências ao futebol com o do Porto e a toda a família do Bibota, que marcou gerações. Por fim, a Câmara Municipal do Porto lembrou uma das figuras mais importantes da cidade, que a elevou através do futebol e do futebol com o do Porto. Do lado azul e branco também, Vítor Bahia, Deco e Futre foram alguns dos muitos ex-jogadores que privaram com o Bibota e lembraram a figura que transcendeu o papel de jogador, com a pegada de Fernando Gomes a ser sentida além das quatro linhas. Dentro delas também serviu o Rijon e o Sporting, dois clubes que partilharam uma mensagem de luto pela perda do antigo avançado. Gomes partiu aos 66 anos e no museu é lembrado com a braçadeira de capitão na estátua do Eterno número 9 no melhor 11 da história do futebol com o do Porto. Estas foram apenas algumas das muitas e muitas reações à morte do Bibota, que tocou a vida de um número inexplicável de pessoas. E entretanto, naturalmente, chegaram outras reações, como, e volto a sublinhar, continuam a chegar alguns dos elementos, figuras mais ou menos conhecidas a esta cerimónia fúnebre em homenagem a Fernando Gomes, o Eterno no Bibota. Vamos ouvir agora também a reação de Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República Portuguesa. Fernando Gomes marcou o futebol português numa época de que me recordo bem, uns portugueses recordam-se mais, outros mais jovens recordam-se menos, porque foi determinante na afirmação de Portugal fora das nossas fronteiras. não só teve muito sucesso interno, mas levou o sucesso interno através do seu clube e através da equipa portuguesa aos estrangeiros. E isso foi muito importante. Foi um grande marcador de gols, foi um grande avançado e foi, à sua maneira, um grande líder na sua equipa e nas equipas onde jogou, nomeadamente também na Seleção Nacional, porque era muito objetivo, muito determinado, muito rápido, e nesse sentido nós estamos agradecidos, agora que nos deixa, pelas boas recordações que estão no nosso espírito, mais daqueles que eram do seu clube, mas em geral todos portugueses. Palavras do Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, também podemos recuperar a reação de Rui Moreira, Presidente da Câmara Municipal do Porto, que, para além das funções que exerce atualmente, é também subejamente conhecido como adepto do Futebol do Porto e um adepto, naturalmente, de Fernando Gomes. Deixar um testemunho de um amigo, tínhamos a mesma idade, os nossos filhos conheciam-se, o Fernando perdeu uma filha há poucos anos atrás, teve doente como eu tive, teve o azar de não resistir à doença, portanto, a primeira palavra é para a família, porque quando morre alguém da nossa idade, nós sentimos isso a dobrar de alguma maneira. E depois, para quem o conhecia, e eu o conhecia bem, mas havia mais pessoas que o conheciam, o Fernando era uma pessoa encantadora, era uma pessoa que gostava do futebol, que respeitava os adversários, tinha sempre uma palavra simpática para com todas as pessoas, e com quem era um prazer ver futebol. Eu nunca joguei futebol, mas vi-o jogar, e vi muito futebol com ele, assisti muitas vezes a muitos jogos com ele. Como jogador, era um jogador de eleição, um jogador que tinha uma mobilidade inacreditável na grande área, era um jogador que às vezes se transformava num fantasma, os defesas que o tentavam marcar não sabiam onde é que ele estava, porque ele aparecia por um lado e por outro, tinha essa enorme capacidade. Teve uma tristeza na vida, que foi não estar na final de Viena, só não esteve porque se lesionou, mas foi incrível perceber o profissionalismo dele nessa altura, nunca ninguém lhe ouviu um lamento, mas depois esteve nas outras finais do Porto, com o Ajax e com o Penharol em Tóquio, ganhou inúmeros títulos pelo futebol do Porto, esteve em Espanha, no Rijón, onde deixou grandes saudades, esteve também no Sporting Clube de Portugal, onde também deixou muitos amigos, era um jogador que, era um matador com flare play, talvez seja essa a grande descrição de uma pessoa que deixa muita saudade, naturalmente aos portistas, mas também às pessoas que gostam de futebol, aos portuenses, aos campanhenses, era uma figura muito importante da cidade, até porque tinha sempre com os mais novos um jeito especial para estar com eles e para falar com eles, era uma grande figura, sem dúvida nenhuma. Reação também de Rui Moreira, Presidente da Câmara Municipal do Porto, e eu próprio sublinhar o carinho que todos aqueles que lidaram e todos os clubes, todas as instituições que, portanto, como serviu, também ficaram com esse mesmo sentimento. E por isso é que, para além destas reações que ouvimos e vimos agora, e outras mais que, entretanto, vão chegando, naturalmente também houve muitas reações desde a imprensa nacional à imprensa internacional, aliás. Mas, neste momento, vamos novamente ao contacto com o Sérgio Valhote. Estamos aqui no exterior da Igreja das Antas. Sérgio também no exterior, mas mais perto dos adeptos e todos aqueles que quiseram dizer um último adeus a Fernando Gomes. Falavas do carinho, Tiago, que Fernando Gomes teve em muitas pessoas e também tocou aos adeptos do Futebol Clube do Porto. Eu tenho aqui um ao meu lado, Nuno Lentini. Muito boa tarde, Nuno. É uma perda importante para o Futebol Clube do Porto, esta partida de Fernando Gomes. Porquê que está aqui hoje para a Promenagiel? Bom, acho que foi a forma que encontrei de mais simples, a mais pequena forma de lhe agradecer todas as vitórias, as alegrias que nos deu todo o universo azul e branco. É um dia triste, como referiu, não há palavras. Parte hoje, ou partiu ontem, uma das figuras mais ícones do universo azul e branco e o facto de estarmos aqui todos é uma forma de agradecimento, é o que nós podemos fazer, por tanto que nos deu. O Fernando marcou muitos golos, o melhor marcador de sempre do Futebol Clube do Porto. É essa a principal memória que tem do Bibota, os golos que ele marcou e que ajudou o Futebol Clube do Porto a vencer títulos? Eu, como nasci em 1970, ainda apanhei aquele período do Interregno e lembro-me de ver o primeiro bicampeonato de 1977-78, onde o Gomes foi, na realidade, uma peça fulcral. Depois foram uma sucessão de golos, de vitórias, de conquistas. Poderiam enumerar alguns. Lembro-me daquele da neve, em que nós não sabemos se realmente a bola ia acabar por entrar ou não. Felizmente entrou e deu-nos mais um título internacional. Mas alguns no Estádio da Luz, contra o nosso grande rival, que nos deram títulos nacionais. Portanto, foram imensos golos. Foram imensos golos. E, de facto, é uma tristeza e uma perda irreparável para toda a nação azul e branco. Fernando Gomes era uma peça importante nesses anos que deu o virar também no futebol, depois do que se conhecia na altura, e também foi parte integral dessas conquistas internacionais. Não esteve na final de Viena, mas ajudou, foi o melhor marcador, neste caso, também, nessa competição. O poderia de Fernando Gomes, que depois também passa para dirigente, acaba por marcar a vida de qualquer portista, qualquer que seja também a sua geração. Claro que sim. Foi, digamos, o passar também de uma experiência dentro das quatro linhas para uma experiência de gabinete. Julgo que isso para as gerações mais jovens foi fundamental, quer ser a figura, o ser humano partiu, mas as imagens, a história, os golos, e assim, ninguém os podem apagar. Se pudesse definir o Fernando numa palavra, qual é que seria? Ímpar, glorioso e único. São três, mas agradeço. Nuno, muito obrigado por dar estas palavras, também em homenagem a Fernando Gomes, o bibota do Futebol Clube do Porto, que partiu ontem com 66 anos. São muitas as pessoas que marcam aqui presença na Igreja das Antas para homenageá-lo, quer se seja antigos companheiros de equipa, também jogadores atuais das diferentes modalidades, que talvez não tenham tido uma presença assídua na vida de Fernando, no entanto, Fernando esteve na vida deles mesmos, temos a oportunidade de ver também os jogadores da equipa de vôleibol, neste caso, as capitães Renatinha e Joana Rezende, uma parceria das últimas pessoas que entraram na Igreja das Antas antes de arrancar a cerimónia. Teremos também a possibilidade de falar com Joana Rezende brevemente, para já continuamos com esta emissão. De facto, Sérgio, é verdade, e eu já tenho comigo aqui a Joana, a Joana Rezende, atleta da AJM Futebol Clube do Porto, uma das referências da modalidade, uma das referências por inerência do Futebol Clube do Porto, e Joana, aqui um momento triste, porque também estamos a falar, obviamente, do desaparecimento de uma das grandes referências do clube. Não, hoje é um dia muito triste para a nossa nação portista, para a nossa família portista, por tudo que o nosso Fernando Gomes, o nosso Bibota, enquanto dirigente e enquanto jogador, fez pelo nosso clube, e todas as homenagens, hão de ser poucas, porque a dimensão era enorme, e enquanto portista que sou, hoje é um dia muito triste, porque perdemos um dos nossos, e todos os feitos que ajudou o nosso clube a alcançar e tudo o que representa a nível do futebol mundial, terá que ser sempre relembrado, e é um dia mesmo muito triste para todos, e principalmente para a nação portista. Joana, obviamente focada sempre no voleibol, o Fernando sempre focado no futebol, mas ainda assim tiveram o prazer de se cruzarem, nomeadamente nos Dragões de Ouro, aliás, ainda há pouco ouvimos as palavras emocionadas de Fernando Gomes, e ele sempre com uma palavra de incentivo, uma palavra positiva para todos os atletas, sejam de que modalidades forem? Claro que sim, guardo esse momento de receber, ele receber o Dragão de Ouro, e lembro-me de estar no palco e olhar para a minha frente e ter figuras como o nosso presidente, o Fernando Gomes, o Sérgio Conceição, e é uma memória que hei de guardar para sempre, e nesse dia também recebi palavra dele de carinho e de incentivo, e é uma coisa que eu nunca hei de esquecer. Portanto da idade, obviamente não acompanhaste a carreira do Fernando Gomes de início e até ao fim, naturalmente, mas até pelos registros, até pelos vídeos que todos temos acesso através da internet, deu para ver um pouco a dimensão. Os números são intocáveis, o melhor marcador da história do futebol clube, por um dos melhores marcadores do futebol português. Sem dúvida, uma das coisas boas que as tecnologias nos trouxeram é a capacidade de, mesmo ainda não tendo acompanhado esses tempos, poder recordar tantos feitos e tantos golos que ele marcou e tantas pessoas, tantas gerações que incentivou, e é um orgulho que alguém com uma dimensão tão grande tenha contribuído, tanto para a história do nosso clube. E é por isso também importante a tua presença, a presença da Renatinha e de outros elementos da direção, tanto do vôleibol do futebol do Porto nestes momentos em que se percebe desde adeptos a dirigentes a atletas estão todos unidos neste momento de dor. Sim, somos uma família, é a família azul e branca e não fazia sentido não estarmos aqui como temos que estar e presenciar este momento é muito triste, mas como disse, todas as homenagens são onde ser sempre para a ocasiada ser sempre uma pessoa que estará sempre dentro dos nossos corações. Muito obrigado, Joana Rezende, neste momento que não deixou de marcar obviamente presença aqui também nesta cerimónia fúnebre de homenagem a Fernando Gomes e Terno de Bipota. Neste caso, a Joana obviamente não acompanhou a carreira até pela idade bastante mais jovem, naturalmente não teve a oportunidade de acompanhar ao vivo, de acompanhar passo após passo como é de resto habitual de muitos dos relatos e também dos testemunhos que temos recebido e das reações a esta triste notícia, mas ainda assim é a possibilidade de acompanharmos um bocadinho da magnitude e da dimensão de um atleta e de um homem como o Fernando Gomes Sérgio Avalhote mais oportunidades de reportagem com mais reações neste momento. Exatamente Tiago, porque são muitos os adeptos que marcam aqui presença e eu vou dar a possibilidade ao nosso repórter Imagem Cardoso para mostrar o Mar Azul que marca aqui presença junto à igreja para homenagear Fernando Gomes. Tenho a oportunidade de falar aqui com o adepto, como é que se chama? Joaquim Azevedo. Joaquim Azevedo, muito boa tarde. Qual a importância também de Fernando Gomes para o futebol do Porto e esta homenagem dos adeptos aqui presentes, qual é esse significado? Para bem, tudo isto que ainda se vê ainda é pouco. Ainda é pouco. Acreditava que podia haver mais pessoas? Sim, mas está bem molhando o tempo e tal. Sabe que também vai dar a volta ao estádio, se calhar estão muitas pessoas ali à espera, mas de homenagem ao Fernando Gomes a carreira do Bibote, quais são as memórias que tem dele? Ui, muitas. Pelo menos quando marcou o golo no Pinharol, um ou dois. Eu estava em Venezuela num casamento e celebrei para duas celebrações. É um momento que nunca se esquece, esse? Esse nunca, esse nunca. O Fernando Gomes? De resto, cada golo era uma emoção forte. São mais de 350 de Fernando Gomes que depois também passa para dirigente e o facto da presença do Fernando Gomes durante estes anos no futebol do Porto marca também a vida dos diferentes jogadores que passaram por cá. Sim, eu sempre aqui ali na Liga dos Campeões, no sorteio estava sempre pendente de cola parcial e com as bolinhas a ver o que nos tocava. Sempre atento também, Fernando. Sim, sim. E a memória especial dele, para além desse jogo com o Penharal, foi um jogo importante, taça intercontinental também, celebrou na Venezuela, mas no estádio das Antas, algum gol que se lembra? Ah, lembro-me de vários, mas assim, agora de momento... Foram tantos, não é? Portanto, é mais complicado. São muitos, são muitos. E muito obrigado pela sua presença e a continuação de uma boa cerimónia, um momento sempre também difícil para os adeptos aqui do Futebol Clube do Porto. Oportunidade para falar com mais um, como se chama? Sofrando a Sena, conhecido por Sena e Nuno. Muito boa tarde, Sena e Nuno. Um Fernando Gomes que acaba por partir ontem, de que forma é que está aqui para homenagear? Olha, é difícil, difícil porque parte de um homem que deu muito à nação, deu muito ao Clube do Porto e não há palavras de escrever que era um homem exemplar no desporto, portanto, não há... Foram muitas também as reações pelo mundo inteiro, não só no futebol português, mas também europeu e mundial, estão aqui também ex-companheiros de equipa do Fernando e ele era também uma pessoa especial fora dos relevados. Sim, era um tipo muito falador, falava com qualquer pessoa, tenho orgulho em conhecê-lo, ainda ele jogava e também joguei o futebol, não profissional, mas estive muito ligado também ao futebol e tive o prazer de conhecer tanto no futebol como na parte de restauração onde ele ia almoçar e eu... Era sempre muito simpático também. Exatamente, era um homem com muitos sorrisos naquela boca, era um tipo espectacular. Há poucos que... Que tenham esse impacto também, algum golo especial que se lembre? Olhe, foi no jogo Porto Sporting que ele de... Fora da grande área, de costas, vira-se tão rápido que o Damas não tinha teve posse. Mais um golo soberbo dele. Sim, sim, exato, exato. Foi um... Foi um golo fundamental que aquilo tem. E pronto, olhe, os bons bons, os bons, mas ele nunca mora. ele está sempre, sempre, sempre presente no futebol do Porto. Muito obrigado, Fernando. Um depoimento também de um adepto do futebol do Porto, um entre das centenas que marcam aqui presença junto à Igreja das Antas para celebrar a vida de Fernando Gomes que muito deu ao futebol do Porto e acaba agora por ser agradecido esse todo o trabalho por todos os adeptos que marcam com aqui presença. Entretanto, continua a cerimónia no interior da Igreja das Antas e a qualquer momento também pode dar-se a continuidade deste momento. Vamos tentar aqui também ouvir alguns dos elementos das figuras que estão aqui e adeptos do futebol do Porto. Não sei se consiga aqui falar com este apete só que se chega aqui se faz favor para poder também falar um pouco sobre Fernando Gomes há muito para dizer sobre o jogador sobre o homem um dos maiores nomes do futebol do Porto. É uma perda para o futebol do Porto foi um símbolo que aprendi a gostar na minha infância como adepto do Porto ficamos sem um de nós uma pessoa muito importante um homem bom é menos um que fica na nossa família. E era de resto um craque uma lenda já enquanto jogador e percebia-se isso pelo gosto que os adeptos tinham por Fernando Gomes? É uma lenda viva que agora nos deixa muita pena nossa mas não tenho mais palavras não tenho mesmo mais palavras. Quando pensem em Fernando Gomes recorda-se de algum momento algum golo algum jogo? Na minha na minha juventude na minha infância era o meu Edu lembro-me dele de mão no ar principalmente essa essa e essa recordação que fica esse resto típico de Fernando Gomes Exatamente Muito bem muito obrigado aqui também a um adepto não só do Futebol Porto mas também de Fernando Gomes com algumas das memórias e são muitos os casos neste caso para sublinhar alguns dos momentos de Fernando Gomes o eterno Bivota vamos tentar também falar aqui com mais algumas pessoas temos pessoas de todas as idades mais jovens obviamente que não acompanharam a carreira de Fernando Gomes mas outros menos jovens eu vou sair aqui do plano do Filipe Lubão para também tentarmos ouvir outros dos adeptos que aqui se encontram junto à nossa emissão tem aqui uma senhora também que veio de Cascol do Futebol do Porto para este momento de despedida de Fernando Gomes peço que me acompanhe aqui peço-me antes para dizer o seu primeiro e último nome Filomena Santos a dona Filomena também veio aqui para se despedir de Fernando Gomes um ídolo também um ídolo é verdade é um ídolo que muito marcou há muitos anos mesmo tanto como o jogador como pessoa foi mesmo porque era um craque e tinha muita classe também nas duas nas entrevistas que ele dava tudo isso tudo isso mesmo é verdade um momento triste também para toda a família do Futebol do Porto isso é o mesmo gosto muito do Porto e portanto ele foi mesmo uma pessoa que marcou bastante estive no estrangeiro e portanto depois voltei e ia ver sempre e meu marido é um grande portista e íamos acompanhávamos sempre os jogos e o Fernando marcou sempre como alguns mas pronto agora de momento é ele e outros mais são ídolos que nós nunca podemos esquecer claro e recorda-se algum momento algum golo alguma história que lhe fique na memória sempre quando pensa em Fernando Gomes vários 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 mesmo vários muitos eu ia muitas vezes ver o futebol e vários jogos que me marcou bastante marcou agora de momento já não estou muito certo mas marcou-me bastante sim porque golos são muitos também a história e é difícil às vezes de recordar um especificamente é alegria que ele dava ao porto não é? Aqui mais uma adepta também aqui junto neste momento da despedida muito obrigado às duas que se encontram duas adeptas entre muitas outras que se encontram aqui junto à igreja das antas e neste momento há cada vez mais adeptos aqui à espera da saída neste caso de Fernando Gomes uma altura em que podemos aqui falar dentro de momentos também contra os elementos mas para já Sérgio Avalhote passou a emissão para ti Comigo está um dos adeptos que nunca falha um jogo do futebol do Porto estou a mané estou muito boa tarde um dia triste para a família portista com a partida do Fernando qual é que é a marca que ele teve na sua vida? Partiu um grande portista alguém que nos deu tantas, tantas alegrias nunca ninguém festejava um golo como ele festejava pá, mágoa toda a família portista porque como foi pá, deixará para sempre uma eterna saudade o eterno novo do Futebol Clube do Porto será sempre o nosso Bibota e pá não há palavras porque quem viveu nas antas tantos momentos de glória naquele estádio com ele naquelas invasões de campo que todos nós lutávamos para conseguir uma meia umas cuecas uns calções do Bibota e deixa-nos como disse como comecei um portista 100% que ficará para sempre com os nossos corações para sempre todas as claques do Futebol Clube do Porto todos os adeus do Futebol Clube do Porto e a nível nacional também é um até sempre O Fernando que foi também um dos mais influenciadores desses anos 70 e 80 do Futebol Clube do Porto das conquistas qual é que é para si a maior memória ou o golo especial que o viu marcar nas antas Covilhãe o estado das antas quando ele marca um golo de outro mundo quando estávamos a perder o estádio sempre a acreditar e ele com o espírito ele constantemente a levar os colegas para a frente e quando é aquele golo acrobático aquilo o estado das antas o seu 12 estado das antas explodiu e agora deixou-nos alguém que cresceu nas antas cresceu no Futebol Clube do Porto cresceu no nosso coração e não é mais nada é e era importante também para si marcar presença aqui hoje sempre tinha que vir não podia deixar de vir porque é um ídolo de infância é um ídolo de chegar a ouvir os jogos fora na rádio quando ele marcava o golo quando ele quando nos juntávamos todos seis ou sete à volta de um rádio e quando era o golo do Fernando Gomes então ainda era mais especial e por isso eu tinha que vir porque deixou-nos realmente um grande atleta um grande homem o eterno nobre do Futebol Clube do Porto Então muito obrigado a memória também de Tom Ané sobre Fernando Gomes depois de muitos golos acaba por partir aos 66 anos ontem Numa altura em que começa a chover também aqui no exterior da Igreja das Antas contamos aqui também com a presença de Fernando Madureira líder dos Super Dragões e também obviamente um grande adepto de Fernando Gomes aliás parte destas homenagens devem-se também às claques que não poderiam deixar de estar aqui presentes Sim além dos Super Dragões e de todos os portistas deverem muito ao Fernando Gomes eu também pessoalmente devo ter sido ponta-lança e ter sido durante a minha vida futebolística sido o número 9 por inspiração dele dizer que é mais um dia triste na família portista perdemos o nosso bivote a dor e tentar agora aqui fazer uma pequena homenagem para minimizar a dor E números de golos que impressionam do Fernando Gomes números de pessoas também aqui que acabam por impressionar embora todos aqueles que venham são poucos para aquilo que Fernando Gomes diz respeito ao Futebol Clube Porto Sim todos são poucos porque Fernando Gomes foi uma figura incontornável e uma figura que vai ficar para sempre marcada na história do Futebol Clube Porto acho que será eternizado para sempre como o nosso melhor marcador e além de grande jogador uma grande pessoa e tanto agora estava na direção há uns anos e também fez parte destes últimos aísos do Futebol Clube Porto Há aqui uma homenagem ou muitas homenagens aliás as homenagens foram sendo feitas ao longo dos tempos em vida ainda recentemente também durante os jogos foram sendo feitas e vão continuar a ser feitas também ainda hoje Sim fizemos duas homenagens em vida nós antes do Covid há três anos fizemos o nosso jantar de aniversário e convidámos e homenageámos ainda em vida ainda agora com o jogo com o Atlético de Madrid para a Champions o homenageámos também fizemos homenagens em vida e agora depois dele partir continuaremos a fazer as homenagens porque como eu disse é uma figura incontornável do Futebol Clube Porto Era fã e é fã de Fernando Gomes um ídolo há alguma memória especial algum golo algum jogo em especial Sim, vários aquele golo em Kiev aquele golo contra o Dinamo de Kiev aquele golo que eu me lembro de ter dado uma cabeçada no Candeeiro aquele cruz o canto ou ele aparece ao segundo posto a finalizar eu era miúdo tinha 11 anos e pronto tenho essa memória ainda hoje de ter rachado a cabeça por causa desse golo dele mas esse é um dos momentos muitos momentos de alegria que ele me deu a mim e aos portistas Houve esse contacto também mais próximo com o Fernando Gomes que demonstrou seguramente que a classe que se via dentro do campo era a mesma ou até maior fora dele Sim, sim, sim um senhor não só como jogador mas como pessoa um senhor e uma pessoa espetacular e é uma grande perda para o futebol do Porto e para o futebol português e para a sociedade Muito obrigado também aqui ao Fernando Madureira neste caso o líder da claca dos Super Dragões que com as outras claques que também com todos aqueles adeptos anónimos que também se juntam aqui neste momento de pesar neste momento de despedida para o eterno bigota Fernando Gomes com essas homenagens que foram sendo feitas naturalmente e muitas durante a vida momentos também simbólicos que valorizaram sempre aquilo que foi o trabalho de Fernando Gomes ao serviço do futebol do Porto e não só as duas botas de ouro há também os Dragões de ouro que recebeu nomeadamente nas mãos de Jorge Nuno de Pita Gosta entre muitos outros momentos Sérgio Valhote uma altura em que podemos voltar a ti precisamente Tiago até porque o Fernando Gomes tem muitos momentos especiais com a camisola do futebol do Porto muitos deles também recordados ao longo desta emissão pelos diferentes adeptos dos azuis e brancos e esses momentos também foram contados pelos golos de Fernando Gomes foram mais de 350 com a camisola do futebol do Porto ele que é o melhor marcador de sempre dos azuis e brancos e por isso nada melhor do que recordar alguns desses belos golos que muito contaram para a história portista O golo é o primeiro objetivo no futebol a equipa que fizer mais ao longo de 90 minutos vence a partida Fernando Gomes era dos mais habilitados a cumprir a função de os concretizar maioritariamente com o pé direito e com a cabeça Obibota disse que surpreendia os adversários quando utilizava o esquerdo mas não surpreendeu a massa associativa portista que se habituou época após época a vê-lo a celebrar talvez por isso o Gomes seja sinónimo de golos e de golo em golo se conta ao percurso de um avançado que tudo deu ao futebol do Porto e que hoje se mantém como o melhor marcador da história azul e branca foram 355 em 452 jogos com o primeiro a ser conseguido frente à Cuf no jogo de estreia pela equipa principal tal como marcou o ponto no primeiro jogo internacional com a camisola do futebol do Porto frente ao Wolverhampton no estádio das Antas com os golos com os golos de Gomes o futebol do Porto quebrou os jejuns e chegou aos títulos com o avançado marcar em todos os jogos que confirmaram os 5 campeonatos conquistados pelo Bibota quer seja em 78 79 85 86 e 88 o eterno goleador foi importantíssimo nas vitórias portistas contribuindo diretamente para a revolução do futebol português sob o comando de José Maria Pedroto e a liderança de Jorge Nuno Pinto da Costa nesse encontro o Bibota indica o remato frente ao Covilhã em 1986 como o melhor de toda a carreira numa partida em que os dragões venceram por 4-2 e até estiveram a perder antes de confirmarem a reviravolta nessas caminhadas foi decisivo em várias partidas como quando marcou o único golo da vitória do futebol do Porto na Luz em 1985 com 30 mil adeptos azuis e brancos nas bancadas naquilo que foi apenas um dos 12 rematos certeiros conseguidos frente ao Benfica a equipa que mais sofreu da eficácia de Gomes foi o Braga com um total de 27 remates certeiros também nas taças nacionais o avançado foi essencial nas vitórias nas finais ao ter marcado em duas supertaças das três que conquistou bem como em duas decisões da taça de Portugal das três que venceu Gomes tem a particularidade de ter marcado o único golo do triunfo frente ao Braga na final da taça de Portugal de 1977 o primeiro troféu conquistado pelo clube desde 1968 fora de Portugal Fernando Gomes não deixou de ser decisivo e apesar de ter falhado a final da taça dos campeões europeus em 1987 foi essencial no percurso portista ao ser o melhor marcador dos dragões na prova com cinco golos quatro deles foram conseguidos frente ao Rabat com o mais importante a acontecer em Kiev frente ao Dinamo o segundo de dois golos portistas que garantiram a passagem à final no nevão de Tóquio também fez o primeiro golo azul e branco que levou os portistas à conquista da taça intercontinental confirmada no prolongamento com o chapéu de Madger Gomes venceu também a supertaça europeia conquistada meses depois nas antas e foi nas mãos do capitão que os adeptos puderam ver a taça mais perto um registro que muitos acreditam ser impossível de igualar Gomes está no topo dos goleadores portistas com um avançado se fez história em que se conquistou Portugal a Europa e o mundo Comigo está Rosa Mota uma das desportistas icónicas portuguesas como é o caso também de Fernando Gomes muito boa tarde qual é o impacto também da Fernando Gomes com a sua morte para o desporto português É uma perda grande mas só espero que os jovens e esta geração nova que tenham aprendido e continuem a aprender aquilo que o Fernando fez de bom no desporto que teve sempre muita ética e foi sempre amigo dos seus amigos acho que isso é muito importante não só como desportista mas como homem Qual é que é a maior ou a melhor memória que tem do Fernando? Foi a mais recente que foi com o nosso vereador da Câmara Municipal do Porto que infelizmente também já faleceu Cunha e Silva Paulo Cunha e Silva que fez uma peça de teatro para me homenagear que eram os heróis da cidade e eu tinha que escolher uma pessoa para fazer digamos vamos emparelhar e eu escolhi o Fernando e o Fernando disse que sim e tivemos os dois no palco do Rivoli Foi um momento importante Foi um momento importante e o Fernando vai ficar no coração de todos nós Obrigada por tudo que fez E obrigado também nós pela presença Rosa Mota muito obrigado um depoimento também de uma desportista icónica portuguesa que muito deu ao desporto português tal como o Fernando Gomes que ajudou o Futebol Clube Porto e a seleção nacional nas suas competições Estamos aqui agora neste momento em que as bandeiras voltam a estar a serem também levantadas e temos connosco Marta Massada Marta vai decorrer e vai continuar esta cerimónia também a homenagem mas também aqui rapidamente para falarmos de um atleta de um ídolo que te diz muito Diz muito se eu for falar das bases do meu portismo aquilo que eu me recordo desde a minha idade é exatamente deste camisa 9 dos relatos de futebol ao domingo em casa da minha avó do quadrante norte em que domingo sim domingo sim era domingos camisa 9 e nessa altura em que eu ainda era miúda ele era quase um inatingível um ídolo e ao fim ao cabo uma pessoa com o crescido e o passado dos anos vê que não que ele era um homem com uma classe inacreditável e um homem como nós mas com uma uma ligeira diferença que era esta capacidade de ser de não ser polémico de ser integrador de ter um imenso amor a este clube e acho que aquilo que nós vemos hoje aqui nestas ruas demonstra exatamente isso este amor que ele tinha ao clube e a gratidão que as pessoas têm e vão ter sempre por ele Marta e como adepta e como seguidora de Fernando Gomes tens seguramente alguma memória algum golo são muitos nem sempre é fácil de escolher mas há algum golo que te recordes de forma mais presente? é óbvio que há uns que marcaram mais mas para te dizer a verdade aquilo que eu recordo mais são aqueles que eu não tenho imagem são estes do rádio sabes porque eu na altura eu era portista por causa do Gomes porque uma pessoa só ouvia falar do Gomes de cabeça Gomes de cabeça portanto foram aqueles inúmeros golos de cabeça que ele festejou agarrada às grades daqui do velho Estado das Antas que me marcaram e se tu me perguntares qual é a minha primeira memória é exatamente essa portanto eu terei que dizer que os golos que mais me marcaram foram aqueles que eu não vi exatamente os golos que foram ouvidos através da rádio Marta é também uma pessoa que depois acabaste por também ter algum contacto que demonstrou que a classe que tinha dentro de campo era só uma pequena porcentagem daquilo que era a classe de Fernando Gomes enquanto ser humano Exatamente aquilo que uma pessoa vê como raro quase nos dias de hoje uma pessoa que consegue estar abstraída daquilo que são estas guerras do futebol e do desporto em geral e que consegue demonstrar exatamente aquilo que o desporto é um imenso mundo uma escola de valores e se existe uma pessoa que possa representar esses valores do desporto e essa escola de vida e do humanismo e de civismo é precisamente Fernando Gomes espero que a memória dele tenho a certeza absoluta que a memória dele perdurará não só pelo atleta que foi pelo imenso jogador de futebol pelo Porto pela seleção de Portugal mas também pelo homem com H grande com este imenso amor ao futebol clube do Porto mas também com esta demonstração da responsabilidade social daquilo que é um desportista nesta coisa grande e integradora que tem que ser o desporto na escola da vida Estamos a falar de muitas reações já desde as mais oficiais desde as redes sociais a homenagens que vão sendo fendas com a presença aqui de cada um destes elementos como é o teu caso também tudo isto acaba por ser pouco para aquilo que foi e é Fernando Gomes É pouco e é muito ao mesmo tempo porque repara parece que o dia se vestiu de propósito para Fernando Gomes ontem estava um dia de sol e hoje está um bocadinho mais chuvoso e cinzento assim como estamos nós todos mas todas estas pessoas têm histórias parecidas com a minha com que marcaram portanto nós todos isto é uma teia e um emaranhado de memórias obviamente que pode parecer pouco e se nós enchêssemos a cidade do Porto seria pouco mas todas estas demonstrações têm que ser extrapoladas àquilo que realmente é esta memória deste grandíssimo enormíssimo atleta não nos podemos esquecer daquilo que ele fez enquanto jogador mas não nos podemos esquecer também de todo o percurso a seguir que foi sempre em prol do futebol do Porto e do Desporto Seja como jogador seja como dirigente Marta muito obrigado pela tua presença aqui também e pelo teu testemunho a Marta Massada obviamente aqui numa altura em que vemos tudo a ser preparado para a saída do corpo de Fernando Gomes da igreja as bandeiras já preparadas também o carro para que se siga esta homenagem que vai continuar pela Alameda do Dragão a descida dos adeptos também junto de Fernando Gomes o eterno Bibota que hoje aqui se despede de todos aqueles com quem conviveu ou que aprenderam a amar vamos continuar a acompanhar para e passo esse momento está por alguns segundos seguramente a saída da Igreja das Antas onde se realizou esta também homenagem a esta cerimónia fúnebre a última de Fernando Gomes eterno Bibota que nasceu 22 de novembro de 1956 e tem uma grande grande história ao serviço do Futebol Clube do Porto também com passagens pelo Sporting de Rihon e pelo Sporting Clube de Portugal para além da seleção nacional mas acima de tudo as épocas em que representou as cores do Futebol Clube do Porto tanto como jogador e ainda há pouco Marta Massada sublinhava isso mesmo como depois de terminada a carreira também a carreira que o compromisso que teve sempre com o Futebol Clube do Porto no caso enquanto dirigente foram as conquistas da Taça dos Campeões Europeus em 86-87 não esteve na final devido à lesão como já sublinhou ainda há pouco o Sérgio Volhote uma situação obviamente marcante para a carreira de Fernando Gomes mas também foi essencial para essa presença na final de Viena frente ao Bayern Leverkusen Bayern Múnich aliás sublinho-se esse golo em Kiev como já aqui foi destacado também durante a nossa emissão outros títulos como a final da Taça Intercontinental na Neve no Japão e aí também com o golo de Fernando Gomes Bibota e para além disso Supertaça Europeia o Campeonato Nacional em 77-78 78-79 84-85 85-86 e 87-88 a Taça de Portugal em 76-77 em 83-84 87-88 a Supertaça Cândido de Oliveira também em 82-83 neste caso numa altura em que começa a chover ainda mais aqui junto à Igreja das Antas dizia eu a Supertaça Cândido de Oliveira em 82-83 83-83 84 e 85-86 foi bola de prata em 76-77 com 26 golos em 77-78 com 25 também em 78-79 com 27 golos 82-83 com 36 83-84 com 21 e 84-85 com 39 mas isso sim ficou de forma in level marcado na vida e carreira de Fernando Gomes as duas botas de ouro em 82-83 com um total de 36 golos e também em 84-85 com 39 golos e para além disso também 46 internacionalizações pela seleção nacional pegando nas palavras de Marda Massada numa altura em que se ouvem os aplausos a homenagem a Fernando Gomes Vivota e também se veem as bandeiras serem também colocadas ao alto para homenagear Fernando Gomes e Tavio Vivota dizíamos nós num momento em que naturalmente se nota também muita chuva que se faz sentir aqui na cidade do Porto nomeadamente na zona da Igreja das Antas solinha-se também da mesma forma que a cidade do Porto acaba por de forma metafórica se preparar para este momento de despedida de Fernando Gomes e Tavio Vivota do Futebol do Porto o melhor marcador de sempre dos Dragões e um dos melhores marcadores da história do futebol português atrás de nomes como Peiroteu e também de Eusébio estamos a falar de um número maior dos Dragões duas vezes também considerado para os Dragões de Ouro a mais recente já como dirigente também foi considerado naturalmente como atleta como jogador um fenómeno dentro e fora dos campos e por isso também esta homenagem sentida emocionada por parte de todos os adeptos do futebol do Porto que continuam aqui a aplaudir e de forma cada vez mais vivente Fernando Gomes o eterno bíblota à saída agora do Corpo da Igreja das Antas depois da cerimónia e a chegar dentro de alguns momentos obviamente que a chuva que se faz sentir os muitos adeptos guarda-chuvas atrasam naturalmente um pouco essa saída de Fernando Gomes Fernando Mendes Soares Gomes que agora chega aqui também ao carro neste momento vamos nós também na nossa emissão procurar acompanhar a homenagem que se vai continuar a fazer e agora aqui os gritos por Fernando Gomes os aplausos que se vão continuando a fazer sentir por um dos maiores esportistas nas palavras de Jorge Nuno Pinta Costa também uma reação emocionante emocionada por parte do líder máximo do Futebol Clube do Porto e continuam aqui algumas das últimas palavras que os adeptos que não quiseram deixar de estar presentes estão a dar também para o ex-avançado do Futebol Clube do Porto dirigente sublinhamos era ele neste momento responsável pelo futebol de formação dos Dragões era também anteriormente responsável pelo scouting do futebol Clube do Porto com passos de espera para a entrada também e a saída dos adeptos da zona da igreja aqui alguns dos elementos adeptos a tentarem agora uma última despedida Fernando Gomes a emoção também a tomar conta dos muitos muitos adeptos milhares de adeptos lágrimas nos olhos um momento de grande emoção momentos de profunda tristeza e de dor de toda a família azul e branca de toda a família do Futebol Clube do Porto mas uma dor que se transporta para todo o futebol português daí as muitas reações de outros setores também mas acima de tudo do setor do futebol clubes personalidades de outras de outras cores que neste momento naturalmente se juntam neste momento de despedida compasso de espera para iniciar-se uma caminhada já em direção ao estádio do Dragão onde será feita uma última uma última volta ao estádio uma altura alguns momentos de maior emoção e continua a gritar-se por Gomes continuam-se a bater palmas para uma das maiores figuras do Futebol Clube do Porto do futebol português e também por aquilo que conseguiu dentro do campo naturalmente do futebol mundial de volta pelas conquistas pelos golos marcados e por ter sido considerado por duas vezes então o melhor marcador da Europa e é dessa forma que desde então é carinhosamente apelidado por todos guardamos aqui o início da viagem de carro julgo que temos a oportunidade de continuarmos a nossa emissão com o Sérgio Velhote Sérgio julgo que estás em condições de nos acrescentar aqui mais alguns promenós sobre aquilo que se vai seguir são né em as a luz vem rá далее states b c h agora sei he i Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Os adeptos, os fãs de Fernando Gomes aqui à espera para uma última despedida ao eterno Bibota. Vamos recuperando enquanto aguardamos aqui alguns dos números de Fernando Gomes. Há pouco falávamos sobre os títulos conquistados ao serviço não só do Futebol Clube do Porto, mas acima de tudo ao serviço do Futebol Clube do Porto. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar acompanhar essa mesma viagem a pé, na medida daquilo que é possível. Uma viagem que vai ser, obviamente, lenta, naturalmente demorada, porque são milhares os adeptos que se encontram aqui para acompanharem esta última despedida. Estamos tentando aqui acompanhar o carro fúnebre que leva Fernando Gomes. Com a chuva a manter-se... Uma altura em que percebemos aqui o impacto que a chuva está a ter não só neste momento, mas também na nossa emissão, sublinhar que mais logo, a partir das 21, a partir das 9 da noite, Porto Canal e a Futebol Clube do Porto TV têm preparado uma extensa emissão para também assinalar este momento de tristeza de dor por parte do Futebol Clube do Porto pelo desaparecimento de Fernando Gomes. E remetemos, neste caso, para este momento, para este horário, volto a sublinhar, a partir das 9 da noite, no Porto Canal e na Futebol Clube do Porto TV, para uma emissão especial em homenagem a Fernando Gomes, o Itar no Bibota. A Futebol Clube do Porto TV, é um bom dia. Vai seguir agora o carro fúnebre com Fernando Gomes que continua a receber os aplausos dos adeptos azuis e brancos e vai começar também a caminhada rumo à Alameda do Dragão. Começam aqui a chegar então mais junto à Alameda do Dragão, com os adeptos do Futebol Porto Pano Fundo à espera novamente de Fernando Gomes. Muitos adeptos, muitos adeptos aqui junto à estrada. As últimas palavras para Fernando Gomes. E agora começa a descida da Alameda. Com as bandeiras, os adeptos, as claques, mas não só, adeptos anónimos, a acompanharem também rumo a uma enorme tarja que de resto foi já apresentada nas bancadas do Estado do Dragão, nomeadamente durante o jogo entre o Futebol Porto e o Atlético de Madrid para a Liga dos Campeões. Hoje exposta junto a um viaduto que está antes, neste caso, neste trajeto que fazemos antes do Estádio do Dragão. Centenas, milhares de adeptos, não só do Futebol Porto, mas acima de tudo adeptos de Fernando Gomes continuam a acompanhar este momento da despedida. É impressionante o número de pessoas que se encontram neste momento a prestar uma última homenagem a Fernando Gomes, o eterno viva alta. A altura em que estamos já a meio da Alameda do Dragão. E ao fundo, já será dentro de momentos possível vislumbrar essa mesma tarja de homenagem a Fernando Gomes. Eterna saudade, pode-se ler-se desde logo nesse viaduto. Recorde-se que também da homenagem que aconteceu a última sexta-feira, antes do jogo entre o Futebol do Porto e Mafra, pelo desaparecimento de Reinald Teles, também com uma tarja com as mesmas palavras, porque o sentimento de resto é o mesmo, no que diz respeito à saudade que deixam estes elementos, que marcam e marcarão para sempre a história do Futebol Clube do Porto. Volto a sublinhar, que mais logo a partir das 9 da noite haverá uma emissão especial do Porto Canal e da Futebol Clube do Porto TV, em referência e também em homenagem a Fernando Gomes, o Itarno Bibota. Uma altura em que começamos a chegar e a continuar a descer à Alameda do Dragão. Começamos então a chegar ao viaduto, que tem esse momento simbólico, mas de resto muito importante. Tentando acompanhar esse momento. Já visível como pano de fundo a tarja de Fernando Gomes, o Itarno Bibota, alguns segundos de se chegar a esse momento, preparado pelos adeptos do Futebol Clube do Porto. Fernando Gomes, natural de Rio Tinto, que desde cedo, desde os 6 anos, sócio do Futebol Clube do Porto, teve sempre o sonho de representar os Dragões e dessa forma também poder acrescentar golos. E foi isso que fez durante toda a carreira, de tal forma que se tornou o melhor marcador da história do Futebol Clube do Porto, um dos melhores marcadores do Futebol Português e do Futebol Internacional, com duas botas de ouro bibota. Aqui, homenageado com as bandeiras, as tarjas, os fomos, por parte dos adeptos dos Dragões. Ele que representou o Futebol Clube do Porto como jogador, mas também como dirigente, com a classe que lhe sempre foi reconhecida. Reconhecida. E aqui está. Com a eterna saudade, a tarja de Fernando Gomes e a homenagem de todos aqueles que levam para sempre consigo o Fernando Gomes. Vamos nos despedir também nesta emissão e fechamos sempre sublinhando que mais logo a partir das 21h no Porto Canal e na Futebol Clube do Porto TV terá a oportunidade de acompanhar a emissão que lhe preparamos para este momento de Fernando Gomes, o eterno ribota. e na Futebol Clube do Porto.